Música Que alegria está levando para você mais uma dica da fé muito interessante que tem a ver com este período que estamos vivenciando em nossa igreja católica. Quando falamos de fevereiro, geralmente estamos falando de carnaval, mas o carnaval não é uma festa cristã. O carnaval sim antecede a mais importante festa cristã. Quando você sabe, quando falamos de carnaval, falamos também de quarta-feira de cinzas. Ela é o start, é o início da quaresma. Por isso que hoje a minha sugestão para você é este livro que está aqui nas minhas mãos, coleção Festas, que vem justamente apresentar o período da quaresma. O livro é totalmente ilustrado e vem contar a todos que aderirem a esta leitura o que é a quaresma. Por que este período de quarenta dias? A importância do domingo de ramos e também a última ceia. O livro vai te levar a interagir com este período de quarenta dias, te fazendo plantar, por exemplo, uma flor e esperar o nascer desta planta durante este período de reflexão. Aqui você também vai encontrar a reflexão, por exemplo, da prisão de Jesus Cristo, a morte de Cristo. E ainda uma dobradura de papel bastante interessante para você fazer para os seus filhos, amigos, netos, vizinhos. É diversão total garantida, com muito conhecimento. Vale lembrar para você aí de casa que a coleção Festas não para na quaresma. Ela passa pela Páscoa, Ramos, Ceia e também Calvário. É muito bacana você aí de casa justamente buscar mais conhecimento sobre a grande paixão de Cristo, adentrando neste mistério que é a quaresma.